Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion by Sandy. Finalmente vou-vos trazer aqui um rolo de saltos. Espero sinceramente ainda ir a tempo de vos mostrar coisas que possam querer comprar. Já vai sair um bocadinho tarde este vídeo, acho eu, mas vamos ver. Como sabem, eu tenho andado muito contida nas minhas compras, mas quando é a altura dos saltos, vejo ali potencial para comprar coisas, não só para a época em que estamos, mas para mais tarde, para a próxima época, que normalmente encontra-se sempre coisas muito, muito, muito em conta e que vão dar jeito no inverno. Portanto, eu fiz isso para mim e também comprei algumas coisinhas para o Baby Tomás, caso queira um rolo para o Baby Tomás, também pode haver, peçam aí embaixo nos comentários. E pronto, e vamos passar ao vídeo. Antes de mais, já sabem, subscrevam o canal, deixem-vos like, comentem muito e por aí fora. Então, eu não sei muito bem por onde começar, porque eu fiz compras online e, portanto, fiz algumas compras. Devo dizer que as coisas não eram mesmo nada caras e, portanto, eu consegui realmente comprar muita coisinha e coisinha muito, muito, muito fofas, para mim, esta vez para mim. E comprei na Stradivarius, na Bersk, na Poole e na H&M, acho que é isso. Depois tenho aqui outra coisinha que vos quero mostrar, que não foi propriamente nestas lojas, não foi também em saldos, é o preço fixo para tudo que há nesta loja, é uma loja que há no Instagram, que eu até posso começar por aí. Então, eu comprei os meus primeiros Vans. Eu vi esta loja online no Instagram, que se chama Ténis a 30€. E eu pensei, bom, isto são ténis em segunda mão, mas uns Vans a 30€... Por que não? Bem, mostravam as fotos, as coisas estavam impecáveis, até troquei mensagens e perguntei as coisas estão como novas? Ah, sim, sim, são novas. Ok. Depois fui ler melhor a descrição das coisas e percebi que eram réplicas. E fiquei assim um bocadinho assustada, tipo... Mas, pronto, já estava feita a compra e não havia nada a fazer. Só que, o que eu achei mais fixe, é que eu consegui uns Vans. Normalmente, toda a gente tem. Mas estes são em plataforma. E são... Praticamente idênticos. Não há aqui muito a dizer. Só que, em plataforma, ganham o meu coração. Basicamente, é isso. Ganham o meu coração. É claro que os acabamentos não são perfeitos. Mas, por exemplo, aqui esta parte, eu vou ter que queimar aqui estes cordões. Aqui da língua do téni. Mas, de resto, já estão um bocadinho sujos porque já os estriei. Mas eu fiquei a adorar esta compra. 30 euros. Cá dentro, diz Vans também. Não sei se conseguem ver porque eu estou a filmar com luz natural e eu sei que não é a melhor cena. Mas, espero que consigam ver alguma coisa. Bom, são ténis. E eu gostei imenso do formato. E... É uma loja muito fixe, devo dizer. Tem tudo o que é marcas. Caras. A vendê-los. Qualquer tamanho. Vendidos a 30 euros. É assim. É uma dica para o caso de estarem a precisar de ténis. Vamos passar aqui à... Graças a saudades. Com o meu Deus do céu. Do emberto. Então. O que é que eu comprei? Por... Essencialmente t-shirts. Estava tudo baratinho. Eu falei dos preços dos ténis porque é realmente a particularidade da loja em si. Estas coisas todas eu não vou falar em preços. Os preços estão aqui etiquetados, mas não foi por este preço que eu comprei as coisas. Eu comprei as coisas em salto. A maioria das coisas foi mesmo em salto. E, portanto, se quiserem saber preços, peçam-me aí nos comentários que eu dou-me ao trabalho de depois de escrever... Pôr tudo na caixa de inscrição ou responder-vos mesmo com os preços das coisas. Mas isto é ir ao site e ver. Amigos, tá? É muito simples. Então, t-shirts. Eu já estou farta de usar sempre a mesma coisa, basicamente. Quando vi estas t-shirts em salto, fiquei contentíssima porque, pronto, são coisas que eu gosto. E são coisas diferentes. Bandas não é assim muito diferente daquilo que eu tenho. Mas eu tinha que ter esta t-shirt dos Ramones, que eu espero que... Não vou fazer try-on porque... Ain't nobody got time for that. Mas acho que vale a pena ver. Que é giríssima. Estas são as costas da t-shirt. E, pronto. Com o símbolo dos Ramones. E é uma banda punk que eu gosto muito. E, pronto. É muito gira, muito gira, muito gira. Está giríssima. Depois, comprei esta. Esta também é um S. E é lindíssima. Com as bruxas más. As bruxas... As vilãs da Disney. Portanto... E diz... We don't care. Acho lindo. Lindo, lindo. Quem não gosta das vilãs, não é? E depois... Porque anda aí uma onda do Rei Leão. Tudo, todos os trevas, todas as coisas que eu já vi. Não me puxa. Não me puxa. Este para mim vai ficar sempre com... Um lugarzinho especial no meu coração. Porque, pronto. É isso. Vocês... Acho que vocês percebem. É aquele filme que fica, que marca. E não vale a pena mexer. E depois... Este aqui comprei para o Pedro. Também merece, não é? Pronto. Embora não tenha comprado muito mais para ele. Mas... É da Marvel. Marvel. O homem gosta. É um lugarzinho. E, portanto... Comprei-me também no M. Vamos lá ver se não é muito grande. Porque ele está um bocadinho magrinho. Mas... É gira. É aquele logo típico. Com os heróis por trás. E acho que... Está... Está nice. Está cool. E depois... Comprei uma coisa... Que... É engraçado. É uma das bandas que eu mais gosto. Toda a gente gosta à partida. E muitas outras bandas se inspiraram nesta para fazer a sua arte. E eu... Não tinha ainda nada disto. Come on. Toda a gente tem que ter alguma coisa dos Beatles. E, portanto... Eu a arrisquei nesta sweat t-shirt que estava super barata. Ela tinha aqui um preço de 22.99. Eu acho que a comprei muito mais barata do que isto. É uma sweater que por dentro tem pelinho. É bem quentinha. Aquele pelinho que não incomoda a nada. Portanto... Bem suave. Bem macia. E acho que vou usá-la muito num próximo inverno. Da Pulo acho que está tudo. Agora estou a ver aqui no telemóvel. Só por curiosidade. Era 22.99. Comprei por 7.99. Portanto, corram. Se ainda houver, corram. Estrada e vários. É o que eu tenho aqui no meu colo agora. Como a pessoa está quase a fazer anos, não é? Aliás, na altura em que este vídeo sair, já deve ter feito os meus 40 anos. E portanto, pensei em comprar assim uns vestidinhos para as datas que aí se avizinham. Assim, pequenos eventos que a malta está a organizar. E portanto, um deles, eu vou já mostrar-vos. Este não estava em salve. E é o único que eu não comprei em salve, mas que vi e apaixonei. E acho que é uma pena eu não fazer um try-on. Mas vocês vão ver as fotos no Instagram. É lindíssimo este vestido. Eu não sei. Eu não vos sei explicar, mas eu já experimentei. E gostei tanto de me ver. Normalmente não gosto de me ver com roupas longas, porque às vezes não me fico com muito bem. Eu sou uma pessoa baixinha. Vocês sabem, já vos disse. Eu sou uma pessoa muito beijinha. Mas há certas coisas que... Certos padrões que caem bem. E este caiu-me muito bem. Acho que até me faz sentir mais alta. Não sei. E portanto, é um vestido longo. Que é assim neste padrão. Tem um forro. Que dá um imenso jeito. Porque tem esta rede e este tecido meio transparente. E portanto, ele é todo assim. Com a rendinha e as florzinhas. A rendinha e as florzinhas. E depois tem assim a parte de cima. Que eu acho muito mimosa. De cortezinho. Pronto. Mas nada para ir além. E é realmente comprido. E eu gosto assim de florzinhas miudinhas. Normalmente não gosto assim de coisas muito cobridas. Nem... Não faz parte do meu estilo. Mas estas florzinhas assim miudinhas eu gosto bastante. E apesar de ser a cor-de-rosa. E também já não vou usar assim muito cor-de-rosa. Muita coisa. Opa. Adorei. Não sei. Dá assim um toque fofinho. E portanto, não resisti. E vai ser um dos outfits para o meu aniversário. Também na Stradivarius. Aproveitei para comprar aqui umas coisas mais básicas. Como esta camisola branca. É raro. Eu vou dizer uma coisa. É raro ter uma peça de roupa completamente branca. Raro. É quase sempre tudo com algum padrão. Algum estampado. E portanto, olhei para isto e pensei. Ah! Eu tenho alguma camisola branca. Não. Não tenho. Então olha. Pronto. É já. É baratinha. Decote assim redondo. Largueirinha. Embora seja um S. Se não me engano. É claro que o branco para mim vai ser muito fácil de sujar. Porque maquilhagem. Não sei o que. Bebê. Vai ser ótimo. Mas não vai durar muito. Mas pronto. Foi super baratinha. E... E por que não? Depois a chepeada aqui é esta t-shirt cinzenta. Que diz influencer for a life. O influencio é da gente. Estamos na época dos influencers, não é? Eu considero-me mais uma digital creator do que propriamente uma influencer. Porque sou uma youtuber e uma blogger muito pequenina. Apesar de já estar uma blogger há 10 anos. Mas no youtube estou há muito pouco tempo e continuo a ser pequenina. Não faço assim um grande esforço para crescer muito. Embora já tenhamos chegado aos mil subscritores. Já passámos um bocadinho a essa marca. Mas... É pela piada, simplesmente. Ok? Não estou à espera de ir na rua com isto e que as pessoas dizerem... Ah, influencer. Hoje qualquer pessoa é influencer no Instagram, principalmente. Portanto... Whatever. Mas esta é gira. E eu gosto... Vocês sabem, uso muito cinzento. Na minha vida. Eu, o meu filho, usamos aqui muito cinzento. Portanto... Esta é gira. That's all. Depois, eu e as bolinhas também. É uma coisa, é uma situação que não dá para explicar muito bem. Mas... Acontece muito. E... É um crop top assim muito fofinho. Que tem uns botõezinhos. Que por acaso até se abrem. Dá jeito, não é? É uma cena assim meio pin-up. Que é aquela vibe que eu também gosto muito. De vez em quando dá-me para vestir muito. Há pin-up. E pronto. E... Não resisti. É óbvio que eu já tenho coisas muito semelhantes. Mas... Para mim isto nunca é demais. Caso não saibam, existem vários tipos de preto também. Este tecido é diferente. E eu espero que dê para ver. É fresquinho. É verão. É verão. E então acabei por comprar esta. Que... Que... Branco vá. Branco vá. Digamos assim. Isto. Da Pérsica. De jovem. Não é. Não é pelos 40 anos. Mas é basicamente porque fui mãe. E... Pronto. Pronto. As coisas já não assentam muito bem. Mas... Não gostei. Não gostei muito de me ver com isto. Para dar uma claridade estranha. Achei bonito. Simples. Eu adoro tecidos canulados. Adoro canulado. Adoro. Obviamente que não é propriamente para aqueles dias de mais calor. Mas... Eu gosto muito deste tipo de tecidos. E comprei também neste tom. Assim... Dizia lá vermelho. Mas... Parece mais magenta do que outra coisa. Há diferenças. São simples. Mas eu acho... Interessantes. Eu devia ter comprado as duas no tamanho S. E se não houvesse o S. Não devia ter arriscado. A preta é o S. A outra é a XS. E se eu já não gosto do S. Enquanto o tamanho este ainda fica mais estreitinho. Mais agarradinho ao corpo. Mas pronto. Anyway. Já está. Já está. Depois a pensar no inverno. Que a pessoa tem alcance. Né? Adorei este macacão de saia. Que está ao contrário. É assim. Este macacão de saia é tão giro. Tem aqui uns bolsinhos. É tipo... Saia mais curtinha. E isto vai ficar tão... Tão giro com as minhas botas. Da tropa. Adoro. 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 Portanto. É assim tipo bombazinho. Estão a ver. Canulado. É mesmo mesmo que fiz para o inverno. Não é nada pesado até. É um tecido fixo. Mas com estes bolsos. Eu estou a adorar os bolsos. Eu adoro bolsos. Na roupa. A sério. Não propriamente nas calças. Mas quando tem bolsos nas saias. Eu adoro. Acho um promenado mesmo cute. E... E pronto. A pensar no inverno. Foi uma coisa que me ficou até bastante barata. Vocês vão se espantar com isto. Ainda está disponível. Isto tem aqui R$19,99. Eu comprei por R$5. R$5,99. R$5,99. Not joking. R$5,99. R$5,99. Eu fiquei deliciada. E depois. Esta saia também. Esta saia também foi um achado. Isto para quem gosta de coisas spin up. Isto é uma maravilha. Esta saia também. Por curiosidade. R$22,99. Diz aqui. R$22,99. E eu comprei por R$5,99 igualmente. Que é assim. Uma pencil skirt. Hum. Com um cinto. Hum. Tem aqui estes bolsinhos fake atrás. Para fazer fake teal. Tem esta racha aqui à frente. Neste padrão engraçadíssimo. Que eu gosto. Plate skirt. Também já para o inverno. Adorei. Adorei. Esta compra. Esta e o macacão. Foi assim. Uma loucura. E consegui numa num número. E ficam super bem. Já experimentei. Eu gosto de usar este tipo de coisas. Misturar com t-shirts. E dar aquele ar. Meio rockabilly. Não sei o quê. E portanto. I'm happy. Depois comprei este top. Esta camisa. Barra crop top. Que eu acho. Super giro. Isto tem aqui um nó. Eu desfiz o nó. I don't know why. Mas eu vou fazer aqui um nó. Que é para vocês perceberem a coisa. Não ficou bem feito. Mas pronto. Nesta cor. Eu sei. Eu é clarinho. Não é? Mas eu depois. Eu depois dou-lhe assim um toque mais dark. É assim. Neste tecido muito levezinho. Uma camisa assim curtinha. Para esta época. Também foi uma peça super barata. E portanto. Acho que vale a pena. É o meu estilo. Embora a cor. Ou seja. Propriamente o meu estilo. Mas eu no verão. Gosto de usar assim. Cores mais. Mais levezinhas. E depois. Os sapatos. Bom. Eu vou vos contar. Eu vi estes sapatos. Eu achei. Assim. Eu não tenho nada do género. E eu gostava de ter um sapato assim. Com um bocadinho de sal. E que dessem bom andar. E eu escolhi mesmo. Pá. Foi mesmo a compra certa. Eu experimentei-os. E fiquei. Deliciada. Embora eu acho que não seja. Propriamente o meu estilo. Diário. Há ocasiões. Pronto. Que pedem assim. Uma coisa mais. Arrojada. Vá. E dá jeito. Ter isto. Para mim. Os sapatos. Duram. Anos. E anos. Felizmente. Depois da gravidez. O meu pé. Votou ao normal. E está mais delgado. Do que nunca. Porque toda. Eu estou. No espeto. E portanto. Consigo. Calçar. Que sempre. Calcei. E. Decidi-me então. Comprar. Estes sapatos. Que talvez. Um dia mais tarde. Que lhes dê. Bastante uso. Embora. Eu acho. Já lhes posso. Dar algum uso. Porque. Eles são. Realmente bonitos. Eles são. Muito. Muito giros. Eu não. Não sei. Estavam baratos. E. E pronto. E não são assim. Tão fora do meu estilo. Quanto isso. Embora. Eu não esteja. habituada. A usar. Sapatos. Assim. Tão. Bicudos. E com este. Tipo. Assim. De salto. Mais. Vónito. Mas eu. São super. Práticos. De usar. A sério. Tem. Não tem. Não tem. Filevelas. Não tem nada. Calça muito bem. Tem aqui. Este bocadinho. De elástico. Que permite. Calçá-lo. Com muita facilidade. É bonito. É camurça. Aqui assim. Por fora. Que buenato. Eu adorei. Adorei esta compra. Não tenho. Realmente. Nada. Do género. Já não gosto. Assim. De usar. Sabrinas. Por ser. Tão raso. e então um bocadinho de salto não faz mal a ninguém, não é? eu não gosto de salto normalmente este bocadinho não faz mal cute, até se me calçá-los umas calças de ganga isto fica giro super cute e por último, já pensar também no tempinho mais fresco, este verão não sei porque não vai durar muito, parece-me hoje está bom, mas ontem sou eu whatever, e uma pessoa fica com aquela ideia de que vou pensar nas coisas de inverno porque quem resiste a isto ninguém resiste a isto eu gosto muito deste tipo de sapatos tem este salto assim com caraças e depois estas grandes fivelas a dar-lhe um feitiço super giro, super punk e depois são abertas tem assim com colãs e não sei o que, fica engraçado devem ser super confortáveis não são muito pesadas apesar desta salva mas não são nada pesadas e pronto, espero espero usá-las bastante depois da H&M o que eu comprei mais foi para o baby tommy então para mim sobram três pecinhas a primeira já estou aqui a usar que são estes sobrinhos assim super simples este aqui com o brilhante ok acho que esses são os outros que vinham neste pequezinho vale a pena? não vale? eu acho que vale a pena a maioria deles vão para a minha mãe é certo a maioria deles eu vou dar à minha mãe porque acho que é mais a cara da senhora principalmente estes aqui talvez estas aqui não sei, espero que isto não lhe faça assim muita alergia mas gostei imenso destes acho super frito e gostei muito das argolas e estes porque são simples de vez em quando quando uso assim mais um fiozinho assim uma coisa mais vistosa gosto de usar uma coisa mais simples nos olhos portanto achei bonito não sou muito fã do dourado é certo mas estes aqui são super geros e as argolas também gosto imenso das argolas acho que vale a pena comprar estas coisas em saldos porque compra-se sempre assim muitos pares de brincos para quem gosta de acessórios isto vale a pena na H&M vale a pena depois mais um daqueles tops simples que eu acho que estão um bocadinho curtos mas pronto este é traçado à frente o tecido não sei se dá para verem acho que sim é assim é um bocadinho mais pesado ok é assim um bocadinho mais não é tão transparente é um bocadinho mais grosso mas ainda assim acho que é verão e é preto portanto veste-se bem para mim é fácil vestir preto e por último mais um vestido e um vestido também que eu tenciono usar em breve porque come on é tão fofo eu também já o experimentei e gostei tanto de me ver com ele acho que fica meio giro este é mais curto ok é assim de alcinhas tem este nó na frente faz aqui um nozinho no decote mas depois não é assim nada aberto por baixo acho que para quem gosta de quadrados vão pensar se calhar com uma toalha vestida mas eu adoro quadrados adoro 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 este tipo de padrões eu experimentei e gostei bastante de me ver com ele é vermelho não é uma cor que eu uso muito embora se pense mas eu não tenho muita coisa vermelha e por isso estou a investir mais um bocadinho neste tipo de cor nestas compras investir mais porque acho que devemos ter um bocadinho de tudo não é? e estou naquela fase de que I don't care eu quero experimentar as coisas gosto de me ver pronto não há problema gosto muito de preto gosto muito de cinzento mas um bocadinho de cor também não faz mal a ninguém e esta por acaso assentou-me muito muito bem devo dizer gostei mesmo de me ver com este vestido uma cara fiquei apaixonada e é isto espero que tenham gostado aqui destas comprinhas acho que dei aqui boas ideias para correrem aos saldos porque são coisas que normalmente toda a gente gosta eu acho por vezes estão assim um bocadinho camufladas mas uma pessoa com um bocadinho de tempo vai escrevonchando e vai metendo no carrinho de compras e depois vai vendo o preço a descer e tal e coisa consegui assim estes alguns achados muito bons e algumas peças que realmente acho que fazem falta já há muito tempo que não fazia assim um mega haul para mim principalmente também mereço acho eu e é isso vemos-nos no próximo vídeo um grande beijinho e até ao próximo tchau consegui gravar tudo e agora vou arrumar isto tudo ai meu Deus e como é que uma pessoa vai pôr isto a caber tudo no guarda-fato ai e os meus sapatinhos super cute oh my god afim nessa vibe de vez em quando dou-lhe assim muito nessa vibe ai o que é que eu estou para aqui a dizer meu Deus o que é que eu estou ae 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 ae